Este é meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só a ti adoro Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar Cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Este é meu desejo Senhor, te honrar Com meu coração Com meu coração Te adorar Tudo que há em mim Te dá louvor Só a ti adorar Meu Senhor Meu Senhor Toma o meu coração E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar E cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar E cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma Toma o meu coração Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Sempre que eu respirar E cada vez que eu acordar Faz o teu querer em mim Toma o meu coração E toda a minha alma E toda a minha alma Eu vivo só pra ti Eu vivo só pra ti Obrigado.